O que foi o ano? O que foi o ano de 2014 foi um ano eleitoral, e o ano eleitoral é sempre um ano onde todos os problemas políticos e todas as grandes questões políticas, elas acabam sendo subordinadas e numa certa medida, elas ficam distorcidas e sufocadas por esse grande show eleitoral, que a gente assistiu aí. Agora, a interpretação que nós mesmos fizemos, nós realizamos duas conferências e um congresso durante as eleições, é de que as eleições revelaram um enfrentamento profundo. Nós temos pela frente um ano de crise econômica, nós temos pela frente um ano onde os trabalhadores vêm a se mobilizar em função do crescimento da inflação, nós temos pela frente um ano onde, eu tenho certeza, a esquerda de conjunto vai começar a dar uma resposta. A ofensiva da direita que demora vários anos já, que dura vários anos já e não foi respondida em momento nenhum, e logicamente cabe ao nosso partido dar uma orientação classista, revolucionária, socialista, a esse enfrentamento que está se desenvolvendo. Colocar um programa pelas liberdades democráticas, colocar um programa de defesa da economia nacional, em primeiro lugar o programa da Petrobras, a estatização da Petrobras, a luta contra a tentativa da direita de afundar ainda mais a Petrobras e colocar a Petrobras ainda mais nas mãos do imperialismo do capital estrangeiro e a luta geral pela reivindicação dos trabalhadores. Eu acho que nós trabalhamos muito esse ano, foi um ano de muito trabalho, de muito esforço, e eu acho também que nós conseguimos um extraordinário resultado em termos de crescimento. Nós estamos fazendo esse rebeião aqui, esse ano, em Brasília, em Belo Horizonte também. Eu imagino que com o mesmo volume de pessoas que nós temos aqui. Isso daí mostra, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos para fazer essa festa aqui, o desenvolvimento partidário que eu tenho certeza absoluta vai ser um desenvolvimento ainda maior, e muito maior, no ano de 2015. Então, eu convido vocês a gente fazer um vídeo, estourar o champanhe, né? E comemorar a passagem do ano com votos de um feliz ano novo, revolucionário e socialista para todos nós. Obrigado.